E apita o árbitro, bola rolando, vamos nessa para Brasil e Colômbia Aí André Salazar, opa, da Liluna, ainda ficou vivo depois do giro Bom passe, que bola em profundidade, a bola na cruzada, tentativa da Colômbia Atira na hora certa, na hora exata, a defesa brasileira e tem toque de cabeça Pra ainda mandar pra longe, tava ligeiro o Kaique, tava todo mundo ali pra cima do lance Lá o giro do Monsalve, fez o passe, Castilho servindo dentro da área, batida pra fora Aliás, a bola acabou entrando sim, hein, Monsalve? Mas não valia, nossa rapaz, eu vi essa bola saindo, a sorte é que Impedimento do Monsalve O giro pra cima do Monsalve, gostou a torcida, Daniel pra entrada da área, tem bola aqui pra trás A pancada, a pancada, golaço GOOOOOOOL Da Colômbia Gustavo Puerta Faz uma pintura no meio do campo A meia distância, Gustavo Puerta foi pra torcida, foi pra família Foi pra arquibancada colombiana que explode nesse momento no Pascoal Guerreiro E aí a Colômbia consegue neutralizar a jogada de ataque do Brasil, precisa reorganizar esse time na frente É, e aí os que tenta fazer o Brasil agora é se fechar, porque no momento em que a Colômbia cresce no jogo O salvo vem bola, bola pra área, não, perdeu Eu só acredito vendo Toma distância aí o Guilherme Biro Levantamento perto esquerdo, toque de cabeça GOOOOOOOL Do Brasil André Santos, professora Natal, aqui é dele, é o capitão Tá abençoado o menino Agradecendo a cobrança ali do Biro Levantamento, seteiro, da mosca pra ele O árbitro esperando Zera o seu cronômetro 15 minutos Muito que bem, vamos nessa O Chegaray apitando então Começa o segundo tempo Mais 45 minutos, vamos aí à frente Para Brasil e Colômbia E tem corredor aberto Pro giro do Daniel Luna Com o Alexis aqui no meio Servindo Castilha pra dentro da área Luna bateu Deixou ali o Cortez pra Ver dinheiro ao campo Alexis Castilho dentro da área Recebendo a chance Serviu Daniel Carabalho Se atrapalhou Ficou bom pro Brasil pra tirar com o Arthur Salazar Eita Levantamento de bola pra área Tem desvio Passou tirando o Tita Bola do Jean Ai, ai, ai Cessa a bola do Jean Entra, mas passou perto Não viu o Brasil? Aí você já fala Tem toque de cabeça Bola na direção Do gol Giovani cabeceou Vai ficar aí pro Tiro de meta do Martins Ele pediu tem de novo Tiro de meta do Martins Tiro de meta do Martins Ative o Marcos Tiro de meta do Martins Tiro de meta do Martins